Sexta-feira será forte para purificação da saúde de todo mundo, pastor Renato. Tem gente que da noite para o dia ficou doente. Da noite para o dia a cabeça da pessoa começou a ser atormentada pelas vozes que ela ouve. Ela não consegue dormir, ela sente uma dor sempre num determinado horário do dia. Inclusive tem rituais, bispo, que são feitos para atingir a cabeça. Eu queria mostrar essas imagens de um trabalho, de um ritual que nós encontramos na porta de um cemitério. Tem várias coisas ali, mas o que chama atenção são aquelas duas cabeças de cera. As duas cabeças de cera estão viradas e dentro da cabeça tem alguma coisa. Com certeza são nomes de pessoas. O que vai acontecer com a pessoa que foi vítima desse trabalho, com o casal que foi vítima, se não estiver protegido? A cabeça vai virar. Tem muita gente, bispo, que está com a cabeça virada, com a mente perturbada, com a mente controlada pelos espíritos malignos. É por isso que nesta sexta-feira nós estaremos realizando um trabalho de purificação, de libertação. Porque quando o mal sai, a cabeça desvira, a saúde volta, o equilíbrio volta, o que estava dando errado na vida da pessoa volta a dar certo. É, Deus não precisa nem da noite para o dia, é na hora, é na hora que a pessoa busca, na hora que a pessoa entrega, né? É sexta-feira para entregar esse feitiço, essa bruxaria, para se libertar, para se livrar dessa perturbação que está na sua vida. Tem gente que não consegue andar, parece que as pernas estão amarradas. A pessoa faz tudo, trabalha, luta honestamente, mas não consegue sair do lugar. Sexta-feira nós estaremos, meio-dia, aqui em Del Castilho, Antiga Suburbana 4242. E depois partiremos para a Volta Redonda, com a Caravana dos Milagres, às 19h.